Oi gente, tudo bem com vocês, meninas? Hoje eu estou aqui para mais um vlog, mais um vídeo. Espero que vocês gostem, meninas. Está um sol aqui que só Deus sabe. Eu estou aqui no posto de gasolina, né, que o meu marido está enchendo o pneu do carro ali porque a gente está indo congregar em... acho que é jesuítas. É jesuítas que a gente vai? Nem está escutando, gente, mas tudo bem. A Nanda foi lá, acho que comprou alguma coisa para ela comer, né? É jesuítas que a gente vai? É jesuítas. Então, é isso, gente. Vou gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Olha, gente, o meu vestido aqui, ó. Estou com o vestido da Ponto Celeste. Olha que lindo o meu vestido. Nossa, está o vento aqui. Olha só, manguinha, golinha. Amei meu vestido. Cor linda, maravilhosa. O tecido lindo, lindo. Eu amo essa cor aqui, sabe, gente? É um laranja, meio abóbora. Assim, sabe? Aqui não dá para ver muito porque está pegando bastante sol aqui, ó. Mas é isso aí, gente. Está me dando uma fome, uma fome. Olha que eu acabei de sair de casa. Mas também, na verdade, hoje eu não tive tempo para eu nem almocei hoje, gente. Acredita? Nem almocei. Estou sem comer até agora. Muito forte aqui, gente. Do céu! Nossa, não acho uma posição para colocar no celular. Está parecendo aqueles anciãos barrigudinhos. Olha só. Meu Deus, só olhando nesses vídeos dá para ver o tanto que eu engordei. Só 10 quilos, gente. Eu só engordei 10 quilos. Mas tudo bem, né? A vida é assim mesmo. O que é isso? Nada. O que é isso? Olha, vai cair. Ai, meu Deus. Seu pai não quer, ele nem gosta de pão de queijo. Ele gosta sim. Comeu nada até agora? Nossa, eu também não. Tome, meu amor. Come seu pão de queijo. Só que calor. Deixa eu pegar, se vai consumir. Ai, deixa eu colocar meu cinto também. Ah, eu acabei o errado, querida. É mesmo. Esse aqui está muito pequeno para mim. Ai, amiga, obrigado, tá? Gente, olha essa floricultura aqui, ó. Essa floricultura é muito top, ó. Tem cada coisa linda aqui dentro, gente. Vocês não têm noção, ó. Paisagismo, floricultura, grameira. Grameira, sei lá se falei certo. Mas tem muita coisa linda aqui, gente. Tchau, tchau. Meninos, acabei de chegar aqui na igreja de jesuítas. Olha que coisa mais linda essa igreja, gente. Achei muito linda ela. Olha só. Linda, né, gente? Ainda não começou o culto, mas já tem alguns irmãos dentro da igreja. E eu também já vou entrar, né, pra ficar na comunhão lá. Olha só, gente, os irmãos acabaram de acender as luzes da igreja. Agora ficou lindo, né? Deixa eu atravessar a rua. Olha só. Olha que linda, com as luzes acesas, né? Faz toda uma diferença na igreja. Um capricho desses irmãos. Gente, olha um sapo. Aqui na casa da irmã Andressa. Cadê a irmã Andressa? Deixa eu jogar ele pra dar a irmã aí. A irmã vem, quer ver? Não. Que horror, gente. Gente, eu nunca tinha visto um sapo na minha vida. Esse sapo é loiro. Ele é alemão. Gente, que horror esse sapo. Credo. Mas Deus, gente. Fiquem com Deus. Amém. Oh, nada, cuidado. Deixa eu ver se não tem sapo aqui. Gente, a gente tá muito de cara. Muito de cara mesmo. Porque a Nanda comprou um negócio e pagou caríssimo. E aqui nessa farmácia tá de graça. Meu Deus. Meu Deus. E aqui nessa farmácia tá de graça. Gente, aqui é o shopping de Cascadela. Na verdade, essa aqui é a parte de trás. E agora vem a locação pra estragar a minha filmagem. Então, gente, nós estamos indo almoçar agora. Falei, vai te ver essa camiseta. E o meu esposo tá com a camiseta do gerro, ó. Agora? Eu não sei. Olha o meu esposo com a mão na cintura. Gente, o negócio aqui tá lotado hoje. Olha o som. Parece pequeno, mas é enorme. E a gente vai comer um lanche agora, né? Como sempre, né? Ó, não tem uma bandeja pra mim? Pega uma lá. Ah, só uma. Ah, como que eu vou comer? Tá? Uh, vai. Ah, vai. Ah, já. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Certo. E aí, tá? Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Tem batata ali, ó. A batata dele é mais gostosa que a nossa? Gente, eu comi demais. Chegou a doer na cabeça. Quanto que é? R$28,00. Eu paguei R$34,00. Quanto? R$4,00? Oh, louco! Eu paguei R$34,00. Tá muito mais gostosa a comida dele. É que sempre eu vou na sua onda. Eu não conhecia também. E nós comemos um pão seco sem tempero. Um pão seco sem tempero. O meu esposo tá comendo uma comida deliciosa com tempero. Olha lá, gente. Deixa meu genro saber que ele tá com a tabiseta dele. Eu vou tacar tempero. Não tem tempero. Então eu vou tacar. Não? Nossa, que criança mais linda que a mamãe tem. Olha. Ô, bebê. Ô, bebê. Esse aí é o bebê do bebê da mamãe. Oi? Boa. Uma delícia, né? Bem temperadinha. Carne bem temperadinha. Verdade. É do madeiro. É do madeiro? Nossa. É que as coisas do madeiro é boa mesmo, né? As coisas do madeiro é ótima. Agora vamos tomar um bubble tea? Vamos tomar um bubble tea? Nossa. O quê? Tá muito salgado essa carne. Ah, essa carne? Aham, verdade. O meu tava puro sal. Gente, o meu tava salgado. Muito salgado. Sinceramente. Isso é R$25,00 na promoção. R$25,00. R$29,00. R$25,00. É bonito. E daí, ó. Tem essa, né? Ah, é transparente? É. E aí... Tem essa daqui dela segurando a maçã. A da maçã é mais bonita, né? Mais bonitinha essa aí. Tchau, amiga. Eu vou ver outras coisas, tá? Só que essa daqui, mãe. Eita, que eu só derrubo essa coisa. Essa daqui eu tô buscando, ó. Ah, é verdade? Amém. Amém, tudo bem? Acho que foi esse aqui que eu peguei, Nanda, ó. Moranguete? Qual é o mais gostoso? O que a gente mais vende é o Coringa. Que ele é a base de água, o sabor do arante, a limão e o sabor do arante. Mais o sabor do arante. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Tá bem gelado? 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 Olha, eles arrumaram um pouco essa rua aqui, ó. A casa da minha cunhada é uma casa de madeira, mas bem fofinha, gente. Pensa numa casa fofinha. Meu irmão é muito caprichoso. Ele gosta de sempre estar arrumando as coisas na casa. Ele trabalha, trabalha, daí final de semana ele sempre está arrumando alguma coisa na casa. Olha lá, olha lá. Não adianta fugir não que eu cheguei. Por que você não falou que estava tudo molhado aqui, sua anta? Paz de Deus, nesta casa. Paz de Deus, esteja nesta casa. Amém? Ah, meu irmão, gente. Estava dormindo. Que cheiro de feijão, amiga. Paz de Deus. Paz de Deus. Paz de Deus. Vem cá, vem. Vem aqui, meu Deus do céu. Que bonitinha. Ai, que bonitinha. Esse cachorro, meu Deus do céu. Ai, que gracinha, gente. Olha só. Coisa mais linda esse cachorro. Ai, está bonita essa aqui, ó. Que velho, gosta de flor. Está tudo sujo. Pensa na poeira que está aqui, sobre por causa da estrada. Ah, por causa da estrada, né? O carro passa ali, nossa, vem. Essa aqui você comprou também? Gente, ó. Essa aqui ela comprou, tá? Em vez dela me marcar lá no Instagram, não, né? Porque as outras meninas que comprou, tudo me marcou no Instagram. Eu comprei duas. Cadê? Ah, mas por que você não deixou as duas aqui embaixo? Eu não sei. Elas brigam. Elas brigam. Essa aqui você comprou também? Eu acho tão linda essa aqui, né? Nossa, ela é muito linda, né? Eu vou só... O quê? Essa aqui? Sabe o que você faz com essa daqui? Você pode comprar várias delas. Sabe aqueles vasos compridos? Você coloca dentro. Mas você não precisa tirar de dentro do vasinho, entendeu? Não precisa tirar do vasinho, mas ela sobrevive só daquele vasinho pequenininho? Sim. O que você tá fazendo aqui, Nair? Tô assando carne. Você não almoçou ainda? Nossa, tô assando carne. Só pra dizer que comprou uma airfryer, sei lá como é que fala o nome desse trem. É coisa só, é porque eu tenho que fazer... Coisa de rico, né? Coisa de rico. Eu não sei nem falar o nome. A da Miriam é igual essa? Ah, era isso que vocês estavam falando no grupo? Aham. A da Miriam é... Não sei se é dessa marca da Miriam. É, a da Miriam é dessa aqui. A da Lu é. Aham, é dessa aqui, sim. Ixi, a Miriam usa bastante isso daqui. Gente, olha o quarto da minha cunhada. Que fofinho, gente. Ela que decorou. Olha que gracinha. Tá bagunçado. Nossa, olha uma formiga lá, Naira. Ela vai morder sua cortina. Verdade, olha lá. Ela é enorme. Aham, deixa ela lá. Olha, é condicionada. Nem eu não tenho. E tem o banheiro. Banheiro não. Que chique. Tá parecendo aquela casinha dos Estados Unidos. Gente, aqui é o banheiro. Banheiro não bagunçado. Ó, normal. Hum, que fofudinho. Tem nada fofinho aqui, meu amor. Tem sim. Deixa eu ver. Ah, essa cômoda é aquela que eu dei pra você, né? É, eu tenho que lixar tudo ela de novo e pintar ela. Por quê? Ah, eu pintei tudo mal pintado. Ah, é só passar uma lixa bem fininha nela. Um negócio de lixar assim, né? Com a lixa assim, lixar, 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 lixar. Ó, mas você não pintou aqui, né, Ir? Aí, ó. Eu pintei, mas depois saiu tudo. Deu, lixei tudo de novo pra mim pintar. Agora falta pintar. E daí eu pensei em lixar tudo de novo. Aqui, meu amor. E pintar. Entendeu? Filma aqui. Não. Aqui é o closet. Aí dá pra bagunçar. Closet. Onde você comprou essa saia, né, Ir? Qual saia? Saia da cama. Olha, essa que me deu. É? Uhum. Ficou lindo o seu quarto. Filma ali atrás. Vai. Para, Summer. Ela tem uma puçada, casa agora. Filma, filma, filma. Filma. Filma, filma. Tá bom, a tia vai filmar. Tá bagunçado. Tá bagunçado. Olha aí. Olha o que ele tá falando, né, Ir? O que ele tá falando? Filma ali onde tá bagunçado. Vamos lá fora, Summer? O que você vai fazer aqui, né, Ir? Aqui nesse espaço, ó. Ah, sei lá. Eu pensei de pintar tudo. Aqui, ó. Aqui, Pichão, vai ter que vernizar tudo. Não pinta, não. Tá? Eu pensei de pôr um tapetinho aqui e pôr aquelas potrões. Eu estou tirando aqui. Uhum. Né? Fica legal. Fica. E a minha porta. Sua porta? Viu? Pinta essa grade que você vai deixar aqui. Essa pedidinha não vai tirar daqui, não vai ficar mais. Vai colocar o quê? Só provisório. Mas você vai deixar o quê aqui? Eu vou fazer o outro, mas bem feito. Hum, hum. Vai. E não vai ter isso. Vai ser de normal, de madeira. Mas essa aqui foi só pincel. Ela foi toda madeira, pincel. Ela tá cozida, não quer fazer mais nada. Ai, o Jafs também. Esse Jafs quer fazer nada. Tanta coisa pra fazer e... Lá em casa tem tanta coisa, tanta coisa pra fazer. Esse aqui é o quartinho. De quem esse quarto? Meu, tá sem luz. É seu? Uhum. Mas você não tem já um quarto lá na casa da sua mãe? Eu que nem. Esse quarto aqui é seu também? Uhum. Aqui ali é só pra mim brincar. E aqui é só pra mim assistir. Hum. Você dorme aqui? Não. Não? Vamos lá com a minha mãe. Hum. E eu que nem cebolinha não tem na minha casa mais. Nossa, você lembra tanto cebolinha que eu tinha? Tem mais nada. Ah, mas a cebolinha lá tá bonita, ó. A cebolinha tá bonitinha. Aí, ó. Tá feia. Ó, o Sam já tem uma coiseira aqui, ó. Tem que ir na casa de alguém pegar a cebolinha. E esse pé de chuchuinho tá dando nada, não? Alguns, né? Tá feio? Viu? Os cavalos não vêm mais ali? Não vêm mais. Ai, que pena, né? Então, quando tínhamos ali, tinha adubo no nadal. Não tem nada. Ó, mas parece que eu tô vendo um pouco de adubo lá. Mas lá de antigamente, né? Viu? Lá, ó, Nair. Lá naquele... Lá naquele fundo, lá. E daquela é a cebola. Ô, mas aquele adubo lá tá velho, não tá? Tá. Vamos lá pegar um pouco. Mas o adubo do cavalo daí é muito bom. Não? Não. Ai, eu precisava plantar cebolinha lá em casa. Meu Deus. É tão ruim, sim, cebolinha. Eu falo pra Nanda junto. Eu vou dar uma ajeitada, melhor. Tá feio. Cortar um pouco. Ó, os pés de mamão, não sei o quê. Eu comprei... Eu comprei. Eu comprei umas mudas de tomate, menina do céu. Sabe esse tomatinho de cereja? Uhum. Nem foi pra frente, faz porcaria. Sim, eu faço vídeo pra todo mundo. Viu, Samira? Essa aqui, ela gosta de água ou gosta de... De seca? Assim, ela tá bem seca, tá ligado? Não, você pode molhar ela, mas ela não tem necessidade de, tipo, molhar todo dia, toda semana, entendeu? Molha uma vez por semana. Então, mas eu... Ó, saindo uma muda ali, ó. Tá vendo? Vamos aqui. Mas esse dia tava cheio de mudinha dessas aqui, agora sumiu. Também você deixa ela ali no relento, na sequidão. Ela não gosta de som? De sombra? De som? Ela gosta mais de sombra. Mas aqui tem umas galinhas que vêm incomodar com essas pradas. Galinha? Uhum. Mas galinha é de onde? Um brisinho ali, fala baixo. Mas vem, destrói todas as minhas coisas. Aqui também, ó. Tá nascendo outro do teu. Esse aqui é do casamento da Miriam. Essa e essa. Ah, capaz. Tá bonitinho essa aqui, né? Essa aqui tá bonita. Esse aqui, quando tá... Esse aqui tá bonito também, né? Ah, mas eu não tenho ideia pra fazer o jardim. Eu preciso fazer um jardim bem bonitinho. Nossa, menina. Te dou uma ideia. Você quer fazer jardim aonde? Qualquer lugar. Qualquer lugar? Aqui, eu pensei em desmanchar aqui e fazer um jardim. É porque você não desmancha tudo. Tira todas essas coisas aqui, ó. Joga tudo fora. Arranca tudo isso daqui. Daí deixa só o jardim bem lindo. Verdade. Você tem que vir me ajudar um dia desse aqui. Eu te ajudo. Como é pra você? Ah, meu amorzinho, a tia já comeu. Com mais uma. Deus me livre. Tô gorda e virado uma baleia. Você pode fazer arranjadinho aqui, então? Sim. Eu não tenho ideia nenhuma. Eu sou péssima, menina. Ó, sabe essa grade aqui? Já que você não vai morar, comprar... Ó, já vou te dar uma ideia boa e barata. Já que você não tem dinheiro pra fazer muro, nem nada dessas coisas, você vai na loja e compra TNT. TNT? TNT. Compra preto. Entendeu? O que TNT é aqueles paninhos? É, aqueles pão barrela. Aham. Daí você cerca todinho aqui assim, ó, de TNT, sabe? Uhum. Daí você começa a plantar as coisas na beira. Arruma, limpa tudo aqui assim, ó. Eu fui num restaurante almoçar e esse restaurante era uma casa de madeira velha. Menina, pensa num lugar gostoso. Aconchegante. E daí eu fui olhar o muro lá. Ai, parece que é um bicho mordendo. Fui olhar o muro pra trás, assim. Era tudo... Era uma cerca e eles colocaram tudo TNT preto e daí plantaram flor em volta, trepadeira, assim. Nossa, ficou a coisa mais linda. TNT, acho que é um real. Porque cebola em qualquer lugar ela dá, né? Posso tirar ela, pôr no outro lugar. Ó, você pode pegar o pneu ali, né? TNT, e tirar e colocar em outro lugar. É. Obrigado.